E aí pessoal, bem-vindos ao canal TV 80, eu sou o Iro e hoje é dia de viagem no tempo e nós vamos relembrar ou até conhecer de capas de discos que foram plagiadas. E se você gosta de nostalgia, tá esperando o que? Se inscreve aqui no canal TV 80, porque aqui tem viagem no tempo toda semana. A gente relembra da década de 80 e da década de 90 e também de vários sucessos do passado. Então se curte Viagem no Tempo, se inscreve, deixa o joinha e vamos para a nossa viagem de hoje? Você já ouviu o ditado, nada se cria, tudo se copia? Se você já ouviu, você vai ver isso hoje na prática, porque é algo que tem bastante na indústria fonográfica, essa questão da inspiração, onde pegam um trabalho que já foi feito por algum artista e fazem uma remodelação e relançam novamente. Só que muitos têm a humildade de dizer que fizeram a homenagem, que fizeram a releitura daquele álbum. Outros já são boca dura e negam de pé juntos que não copiaram ninguém. Aham, sim. Então baseado nisso, hoje eu vou mostrar para vocês várias capas de discos que possivelmente são plagiadas de discos dos anos 80 e 90. E o primeiro disco da nossa lista que possivelmente teve uma capa plagiada foi o disco Índia, da cantora Gal Costa, do ano de 1972. E ele foi copiado por um grupo internacional, que foi o grupo Black Crawlers, que lançou o disco Amórica no ano de 1994. Como você pode ver, tem algumas diferenças que não tem a questão indígena, mas a forma da mulher com o biquíni lembra bastante o formato do disco Índia, da capa do disco Índia. É como se fosse aquela questão assim, posso copiar o seu trabalho? Pode, só não faz igual. Então a gente vê isso aqui exatamente. Então é bem possível que a capa do disco Amórica tenha sido inspirada no Índia, da Gal Costa. Nosso segundo disco da lista que possivelmente sofreu um plágio foi o disco do Titãs Vol. 2, que foi lançado no ano de 1998. Então como vocês podem ver, o Titãs lançou esse disco aqui, nesse formato, todos os integrantes aqui vestidos de preto, e esse céu cinza atrás, e o nome da banda e o nome do disco embaixo. Então no ano de 2007 nós temos o possível plágio, que foi lançado pela banda Link Park, que foi CD Minutes to the Minet. Como você pode ver que o conceito é o mesmo, em todos os integrantes de preto, o nome da banda é também preto aqui, e esse fundo meio que fazendo referência ao branco e cinza. Então você pode ver que o estilo aqui é o mesmo. Só que o Link Park não foi a única banda que se inspirou na capa do disco do Titãs, não. O grupo Sorriso Maroto também lançou no ano de 2009, o álbum Sinais, que traz o mesmo estilo, como você pode ver aqui. Só mudaram um pouco as cores das roupas dos integrantes, mas o conceito é o mesmo aqui, ó. Todos olhando alternativamente para cada lado, o fundo cinza, fazendo sim referência à capa do disco do Titãs. Mesmo que não seja um plágio direto, dá para ver sim que o conceito foi inspirado nesse disco do Titãs. Nosso próximo disco que teve uma capa plagiada, e esse não tem questionamento, pessoal, esse é um plágio, foi o disco de 1982 do Erasmo Carlos, Amar para Viver ou Morrer de Amor. Ele tem essa capa aqui onde o Erasmo está abrindo o peito e saindo uma pomba, e ele foi plagiado no ano de 2002 pelo MC Morlock Dilema com o álbum Circus Máximo. Como você pode ver aqui, ó, é igualzinha a capa, só muda um pouco a estrutura do nome do álbum ali até embaixo e ter colocado aquela questão ali, aquelas listas, para parecer um pouco algo mais que Sense. Mas é um plágio direto, a capa está praticamente igual, as mãos estão iguais, é como se tivesse mudado apenas um rosto, tirado o rosto do Erasmo Carlos e botado ali o rosto do Morlock. Não tem nem como dizer, né, que não foi copiada essa capa aqui, essa aqui está na cara, que é um plágio. Até o grupo El Chan também já foi plagiado. Na quarta posição, o álbum El Chan do Brasil do ano de 1997, onde no álbum traz aqui o Beto Jamaica e o Compagio Osto, com a Carla Pérez aqui no meio e os dois encostados aqui a cabeça na cintura dela. Mas esse conceito de álbum foi utilizado também por um grupo aqui internacional que tem um nome estranho aqui, que eu creio que seja LMFAO, que trouxe o álbum Sorry for Parry Hawking no ano de 2011, onde você pode ver que o estilo da capa é praticamente o mesmo. Uma mulher também com a barriga de fora, com a roupa sensual, dois caras com a cabeça encostada aqui na lateral. Como você vê aqui no mesmo estilo, né, copia, mas não faz igual. Outra capa que hoje é falada na internet que foi plagiada é a capa do disco Destroyed da banda Kiss do ano de 1976. Muitos dizem que a banda Manoa plagiou essa capa no disco Find The World do ano de 1987, onde você pode ver aqui que o estilo da capa realmente é bem parecido, a forma que os personagens estão organizados, o quarteto, a pintura ao fundo. Mas eu não considero isso um plágio, porque ambas as capas foram feitas pelo artista Kim Kelly, ou seja, o artista fez a capa para as duas bandas. Então a gente vê que é um traço do artista. Como as duas bandas eram de rock, ele usou a mesma inspiração que teve na primeira para fazer a segunda. Então é meio difícil dizer assim que um artista plagiou ele mesmo. Nesse caso, sim, eu diria que é uma inspiração. Outro disco plagiado é o disco Elvis Presley do ano de 1956, onde você pode ver que tem essa foto preto e branco, e o nome Elvis em rosa e o nome Presley em verde. Ele foi plagiado pelo cantor Clash no álbum London Cally no ano de 1979. Como você pode ver, o estilo da capa é praticamente o mesmo. Só mudou a pose que o cantor está. Afinal, aqui o Elvis está tocando o violão, e nesse daqui o Clash está quebrando a guitarra. Mas você vê que a fonte, a cor rosa e a cor verde, foi copiada na íntegra e o formato da foto preto e branco. Então o caso aqui é óbvio que foi uma inspiração a capa do Elvis Presley. Outra capa usada para inspiração foi a capa do disco Os Beatles, do disco Help, do ano de 1965, onde eles estão aqui nesse fundo branco com essa pose, cada um fazendo um movimento com o seu braço, no qual inspirou a banda Informator Society, que lançou o seu disco no ano de 1988, onde você pode ver que realmente é diferente uma da outra. Mas o conceito é o mesmo. O fundo de cor única, as poses de braço, mesmo que a dos Beatles seja diferente, você pode ver assim que lembra. É como se a outra realmente fosse usada como inspiração. Uma faz lembrar a outra, mesmo sendo bem diferente. E os Beatles entrariam aqui no ranking como mais inspiração de capa. Afinal, o álbum dos Beatles Let It Be, do ano de 1970, também inspirou várias outras capas. Como você pode ver aqui, a capa do disco é esse fundo preto, com essas quatro fotos aqui dos vocalistas ali da banda Beatles. E esse álbum foi usado como inspiração pelo Caetano Veloso, no ano de 1975, com o seu álbum Qualquer Coisa. Como você pode ver aqui, o Caetano usou o mesmo estilo, fundo preto, o nome do álbum em cima, e quatro fotografias dele aqui, onde ele muda apenas a cor das fotos. Mas o conceito do álbum é o mesmo. Só que o Caetano não foi o único. A banda de rock, o Monteclue, lançou o álbum Show of the Devil, no ano de 1983, também com o mesmo conceito dos Beatles. Você pode ver aqui o fundo preto, e a foto aqui dos quatro participantes da banda. Você pode ver também que o conceito é o mesmo. E no ano de 2005, a banda Gorilas, também pegou o mesmo formato no álbum Damon Days, onde você pode ver aqui o mesmo conceito de novo, quatro fotos colocadas no mesmo estilo da capa dos Beatles. E pra fechar com chave de ouro, o menos improvável por cima é que essa capa foi plagiada até pelos padres. Você pode ver aqui que no ano de 2012 foi lançada a coleção Erguei as Mãos, com vários padres famosos aqui cantando, e o estilo da capa no mesmo formato, o nome em cima, um fundo aqui, só que trocaram por azul escuro, e as fotos organizadas da mesma foto do Let Me. Então, como você pode ver, essa capa inspirou vários outros álbuns. Outro álbum que gerou inspiração foi da banda The Curthy Likes, do ano de 1970, onde na capa aqui tem os integrantes aqui fazendo esse círculo, e no meio aqui novamente, só que de forma colorida, a foto deles também fazendo o círculo aqui, olhando pra baixo. E essa capa inspirou a capa do disco Maria Fumaça, do grupo Black Hill, do ano de 1977. Como você pode ver aqui, o estilo é o mesmo, só que eles trocaram a ordem, colocaram a foto colorida pra fora, e a preta e branca no centro, que foi o contrário aqui da outra capa. Mas você pode ver que o estilo da capa é o mesmo, então essa sim, foi usada também como inspiração pra esse disco. Outra capa que possivelmente foi plagiada, foi a capa do grupo Earth, Wind, and Fire, que foi lançado no ano de 1977, na qual a banda de rock Iron Maiden, no ano de 1984, lançou o álbum Power Slave, que você vê assim, que é no mesmo estilo egípcio. Na verdade, as capas são bem diferentes à imagem, só o conceito egípcio, que é muito parecido, da forma que a foto está sendo tirada de frente, assim, com um ângulo bem de frente, o amarelo, como cor predominante, e também a pirâmide ali, sendo que a ponta da pirâmide está tendo o maior destaque. Então a gente dá pra ver, sim, uma possível inspiração aqui, de uma capa pra outra. Então, com certeza, essa aqui entra no round dos plágios. Outra capa que foi plagiada na íntegra, foi a capa do disco Verde que Te Quero Rosa, do sambista Cartola, que foi lançado em 1977. Na verdade, essa capa aqui foi plagiada por completo, foi plagiada pelo rapper americano Conricks, que lançou o disco Verde Terrace, que foi lançado no ano de 2011. Como você pode ver, só deram uma melhorada na foto, mas é a mesma capa, pegaram a foto do Cartola e colocaram na capa do disco. Não sei qual é a história por trás, se os créditos foram dados ao Cartola, mas sim, a capa é copiada exatamente do álbum do Cartola. Foi mudada apenas a qualidade da foto e no reflexo do óculos foi colocada em uma espécie de Ferrari refletindo. Então você pode ver que aqui o plágio aconteceu sem dó. E até o rei Roberto Carlos entrou na onda dos plágios. No ano de 1946, foi lançado o LP Don't Eat His Over, do organista Kim Grimf, que foi lançado lá nos Estados Unidos. Então, quando lançaram o Roberto Carlos em carreira no Brasil, seu primeiro álbum, chamado Louco Por Você, foi lançado no ano de 1961. Então fizeram um plágio direto da capa. Como você pode ver, a mesma foto da capa mudando apenas os nomes, né? Tirando o nome do cantor e colocando o nome do Roberto Carlos. Então assim, a capa aqui é um plágio direto feito pela gravadora do Roberto Carlos. Outra que teve sua capa plagiada aqui pelo Brasil foi a criatura Madonna. No ano de 1986, ela lançou seu álbum de maior sucesso, True Blue, onde ela traz essa foto aqui com esse fundo azul, dela com esse rosto para cima, assim que é bem conhecida, né? Essa capa da Madonna. E essa capa foi plagiada pela Fafá de Belém no seu álbum Atrevida, também do ano de 1986. Como você pode ver aqui, o conceito é igual. A diferença é que uma está olhando para um lado e a outra para outro. Mas a forma que, após que as duas estão praticamente iguais, ou seja, a Fafá de Belém possivelmente usou o ensaio da Madonna sim como inspiração para a capa desse álbum aqui Atrevida. Outra pessoa que teve a capa plagiada foi a cantora Bjork com o álbum Debut do ano de 1993. Ela fez aqui essa pose, né? Como se ela estivesse chorando aqui. E aconteceu nada mais, nada menos. A princesinha do pop, Britney Spears, usou essa mesma pose na capa do seu disco Baby Warmore Time do ano de 1998. Como você pode ver, é praticamente a mesma pose. as duas mudaram pouca coisa. Só que sempre tem alguém para copiar alguém. No ano de 1999, a Eliana fez também uma cópia da capa do disco da Britney Spears. Só que ela usou no verso do CD dela que foi do disco Primavera. Como você pode ver aqui, é a mesma pose. Então aqui a gente vê um inspirou o outro que também inspirou o outro. Ou seja, plágio consecutivo. E a banda Rolling Stones também serviu como inspiração para outros grupos e cantores. No ano de 1971, eles lançaram o álbum Stickets Fringers, que traz aqui a foto de um homem de cintura para baixo, calça jeans e um certo volume extra aqui na parte da calça. E novamente, a banda Monty Crue, mais uma vez, flagiando a capa de artistas. No ano de 1981, eles lançaram o disco Too Fast for Love, onde traz novamente o mesmo conceito. É um pouco diferente da outra? É sim. Mas o conceito é o mesmo. A foto no mesmo ângulo, pegando da cintura para baixo, de uma forma assim, meio sexualizada, que mesmo sendo diferente as imagens, mostra novamente que o conceito é o mesmo. E até os BRs também se inspiraram nessa capa dos Rolling Stones. O Cazuza, no seu disco exagerado, do ano de 1985, na foto de encarte, dá para ver que é uma inspiração direta da capa do disco dos Rolling Stones. O mesmo estilo, cintura para baixo e a calça com volume extra, também com foto preto e branco. Então, como você pode ver, os Rolling Stones aí geram uma tendência. Nossa décima sexta posição está com ela, Xuxa, a rainha dos baixinhos. Sendo que no ano de 1996, ela lançou o seu álbum Xuxa 10 anos, com essa capa cinza, com esse X aqui, bem no centro, que é bem conhecido pelos fãs, que acabou inspirando o cantor Ed Sheeran no ano de 2014, com o seu álbum X. Ou seja, bem diferente às cores da capa, mas você pode ver que o conceito é bem parecido. Não é à toa que a capa do disco do Ed Sheeran, hoje na internet, é dito que é plágio do disco da Xuxa 10 anos. E mesmo sendo diferente, traz assim o mesmo conceito que realmente parece que foi usado o disco da Xuxa para se inspirar. Outra capa que foi plagiada foi a capa do disco Johnny Cash, que lançou o seu álbum no ano de 1996. Nesse conceito aqui, grama seca, encostada numa seca de madeira com o violão e o nome Cash em cima. E essa capa foi utilizada como inspiração pelo João Suplicy, que lançou o álbum João no ano de 2017. Como você pode ver, o conceito é o mesmo. E eu já vi uma entrevista do João, onde ele falou realmente que usou a capa do Johnny Cash como inspiração mesmo para fazer essa capa do álbum dele. Novamente, os Beatles inspirando outro cantor. No ano de 1963, os Beatles lançou o seu álbum White The Beatles, que trouxe essa capa preta aqui, que faz bem referência a um grupo, nessa capa preto e branco, onde tem a foto do quarteto aqui, com destaque apenas para o rosto deles aqui e todo o resto preto. E essa capa inspirou nada mais, nada menos do que o próprio Roberto Carlos, que lançou o seu álbum no ano de 1966. Como você pode ver, um conceito totalmente copiado do conceito dos Beatles. Inclusive, esse álbum de Roberto é conhecido como o álbum Beatle dele, pela semelhança do estilo musical e também da capa. E se você acha que parou por aí, não, os Beatles continuaram inspirando outros cantores. Os Beatles lançou o álbum no ano de 1967, que traz esse conceito aqui, todo meio que voltado para a cultura hippie, onde tem o nome Beatles aqui bem florido, e várias fotos aqui de personalidades aqui atrás. E esse estilo de cabo foi copiado pelo cantor Zé Ramalho, que lançou o álbum no ano 2000, chamado Nação Nordestina, que traz o mesmo estilo aqui, ó. Você pode ver o nome Zé Ramalho e várias personalidades aqui do forró do Nordeste representadas aqui atrás. Então, realmente foi usada na íntegra aqui a ideia do álbum, só que trazendo para a cultura nordestina. Nossa penúltima posição está com a dupla Les e Larry, que era uma dupla internacional de rock que lançou o seu álbum no ano de 1965, lá na era da Jovem Guarda nos Estados Unidos. E essa capa foi copiada pela banda Renato e seus Blue Caps, que lançou o álbum Isto É no ano de 1965 com a mesma capa. Você pode ver que a mesma foto, igual fizeram com Roberto Carlos, só trocaram os nomes dos cantores e das músicas. Ou seja, um plágio direto que parece que era bem comum na era dos anos 60, na era da Jovem Guarda. E agora, para encerrar com chave de ouro, a nossa lista de capas plagiadas, nós vamos com a trindade das apresentadoras infantis, Xuxa, Mara e Angélica. No ano de 1988, a Xuxa lançou o álbum Show da Xuxa 3, que foi o álbum de maior fama da cantora. Você pode ver aqui que a capa do disco é ela de lado, com essa cabeça meio de lado, e o nome Show da Xuxa. E por incrível que pareça, essa capa inspirou a Mara e a Angélica. Mesmo que elas não admitam, dá para ver sim que a capa é inspirada no Show da Xuxa. A Mara lançou o seu álbum Mundo Maravilha, também no ano de 1988, e você pode ver que o estilo é o mesmo. A capa é diferente no sentido que traz o conceito do programa Show Maravilha dela, com os personagens, mas a posição até da cabeça que ela está lembra bastante sim a capa do Show da Xuxa 3. E até a localização do nome, o nome da Xuxa, está ali na parte superior esquerda, e o nome da Mara também ficou na parte superior esquerda. E não é só a Mara que se inspirou nesse álbum Show da Xuxa 3, não. A Angélica também no ano de 1990 lançou o seu terceiro álbum que traz também o mesmo conceito da Xuxa ali do Show da Xuxa 3. Como você pode ver também, a cabeça de lado também virada para o mesmo lado e o nome na parte superior esquerda também. Então, como você pode ver, a Xuxa gerou inspiração para a Mara e para a Angélica para esses álbums. Então, como vocês podem ver, pessoal, nada se cria, tudo se copia ou então se usa como inspiração. Se não é plágio, é inspiração. Afinal, a gente pode ver que tem muitas similaridades sim entre essas capas que eu mostrei aqui e eu tenho certeza que muitos cantores e bandos dessas que eu falei aqui até hoje devem não admitir que usou as outras capas como inspiração. Mas, de certo modo, a gente hoje dá para perceber que é uma inspiração direta sim ali das capas e tem outros mesmo que é plágio. Pegou a capa na íntegra e reutilizou. Então, deixa aqui nos comentários se realmente você acha que é plágio ou não ou é inspiração ou não ou se é loucura da minha cabeça. Deixa aqui embaixo que eu leio todos os comentários, pessoal. gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80.